A revitalização da Praça Saldanha Marinho será viabilizada a partir de uma contrapartida da construtora Jobim para a Prefeitura. O valor é de pouco mais de R$ 1,2 milhão por conta do desmembramento de um terreno junto ao Colégio Metodista Centenário, onde a empresa trabalha na reconstrução de um prédio. Desde o dia 17 de janeiro, já é possível ver o movimento de máquinas e trabalhadores no local. O trabalho é feito por equipes da Prefeitura no trecho entre a Casa de Cultura e os banheiros públicos. A atividade visa corrigir possíveis infiltrações existentes junto à galeria. À medida em que o serviço tiver andamento, serão feitas novas avaliações. Ou seja, não se trata de um trabalho rápido. O prefeito acompanha o desenvolvimento das escavações e indica que neste primeiro estágio já se constata agravamentos, como fios de alta tensão e redes de água. A situação dos tubos da rede hídrica na praça também foi mencionado como um problema a ser solucionado. São dois locais pontuais lá. Um deles não teve tanto problema. Não teve problema. Até nós tínhamos uma preocupação maior, que poderia ser maior o problema ainda. E graças a Deus não teve. No segundo ponto nós abrimos, sim, foram quatro problemas pontuais ali, que já conseguimos superar. Só que quando a gente começa a cavocar, para poder fazer a base, aquilo que ninguém enxerga, que ele está lá em barco, nós encontramos lá o que nós não saímos de dia, fios de alta tensão. Graças a Deus, quando a gente começa a abrir, começa a abrir com toda a responsabilidade, com toda a tranquilidade, para poder ter o máximo de cuidado. Encontramos o fio de alta tensão. Depois encontramos mais para a rede de água da Corsã, que nem a Corsã tinha registrado lá. É uma rede muito antiga. Conseguimos abrir também, sem poder, sem precisar interromper aquela rede de água. Só que, olhando o que nós encontramos abrindo lá embaixo, ao lado do banheiro, que apavora, quer dizer, os tubos foram quebrados, foram colocados tubos quebrados para poder encaixar na parede do banheiro. Então, toda água que entrava, toda água que entrava, ia vazando, ia demolindo tudo embaixo. Então, nós agora esperamos tudo, tiramos tudo, colocamos todos os tubos novos agora, vamos fazer toda a parte da base nova, para depois poder recuperar a parte de cima. A revitalização completa do espaço, que compreende, então, a reforma estrutural e paisagística, deve começar mesmo a partir de maio, após a Feira do Livro, que se encerra no dia 16 daquele mês. A previsão do chefe do Executivo é que toda a obra de revitalização demore de 8 a 10 meses. Nós definimos que a obra da praça começa, a revitalização completa, que vai ser feita pela professor Jobim, pelo Gustavo Jobim, nós definimos no cronograma de trabalho, que começa o primeiro dia, quando termina a Feira do Livro. É, porque eu disse, olha pessoal, nós não sabemos o que nós vamos encontrar aqui embaixo, é um problema complexo, nós não podemos assumir compromisso de data, porque vai ficar ruim para nós. Nós tivemos uma péssima experiência com o Calçadão, o Calçadão nos deu uma baita lição, uma baita lição. Deu tudo errado no Calçadão, a verdade é essa, deu tudo errado no Calçadão. Ninguém sabia o que tinha debaixo do Calçadão, ninguém sabia. Qualquer pessoa dizia, não, o Calçadão era só para reformar, não. Ninguém sabia o que tinha debaixo do Calçadão, como é o caso da praça. O que tem de importante, o melhor, de menos problemas que eu posso dizer, que eu imaginei que o problema que nós tínhamos na praça, ele era da esquina do Calçadão, ali do Edmir, até lá o túnel, até o túnel. Me disseram os engenheiros, e o Rodrigo Detson estava junto, que não é tudo aquilo ali, que talvez nós não precisamos rasgar de fora a fora a praça. Mas, Leiton, o que isso tem a ver com o prazo? Eu disse, tem tudo a ver porque é o tempo que nós vamos levar para recuperar esse problema. Então, a resolver esse problema. Então, nós vamos ter a Feira do Livro, são 50 anos da Feira do Livro, que sempre foi na praça, e não posso comprometer uma data tão importante como a Feira do Livro, 50 anos da Feira do Livro, por conta desta obra. Então, eu acertei com a Secretária Rosa e Caneiro, na Secretária de Cultura, termina a Feira do Livro no dia 15, e nós iniciamos a obra no dia 16. A previsão da obra é de oito a dez meses, mas daí depende de tudo que nós vamos fazer agora. Por quê? Independente de iniciar ou iniciar a obra, nós vamos continuar trabalhando. Tem o chafariz, uma parte do chafariz vai ser retirada, tem umas árvores que vão ser retiradas, ou seja, tem uma série de fatores que vão ser feitos, serão feitos ao longo do tempo, até começar a obra completa. Legenda Adriana Zanotto